Fala galera que eu já vim aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje você já virou no título e na tamba aí véi Véi, chegou, chegou o que eu tento mais esperar véi Mas véi, essa daqui pô, tá garantido demais pô, tá doido Essa novidade véi, na real, essa novidade tá foda E eu amei pô, eu amei, eu amei Chegou o meu controle dinho da CGT Esse controle aqui me conquistou pô Eu vi os vídeos, eu vi foto, eu vi tudo, mas me conquistou demais Vou mostrar pra vocês esse controle Como vocês podem ver aí pô, a caixa dele TGT, entendeu, TGT aí, ó Vem aqui as inscrições Mostra o ledzinho que ele tem aqui, várias coisas Ele também pega no celular, vibração sim, entendeu Peso aqui, vou deixar aí pra vocês verem TGT AC 130, pô Tu é doido, esse daqui E é leve pô, esse controle é leve, maravilhoso Pô, ó embaixo assim Eu vou abrir ele aqui E vou mostrar pra vocês que controle top Controle top Pessoal, botei aqui O câmera do meu tripé, meu câmera man aqui Esse controle, eu vou abrir ele agora Vem aqui meu câmera man Vou puxar aqui, né, ó Cheio de poeira, bichinho Puxar aqui, ó Abriu Eita, poxa Olha, olha Olha pro controle Olha pro controle, olha pro controle, vei Controle, vei Tem vários detalhes, pô Vei, esse controle aqui Ele é leve, ele é leve O cabo dele é um metro e vinte, parece Maravilhoso, bem detalhado O cabo O cabo não sai, entendeu O cabo não sai Mas, pô, ó Ó a zoadinha, zoadinha Escuta a zoadinha Não tem, pô Não tem zoadinha Não tem, pô Não tem Vamos lá testar ele Vamos lá testar esse controle maravilhoso da TGT Vamos testar ele, né Se vocês querem ver o teu teste, né Vamos testar lá Vamos Só vamos, só vamos Vamos lá, né Vamos lá O cabo grandão, ó Poxa, grandão Poxa, grandão Ok, né Aqui tem o meu Cameraman Foca aqui, ó Todo mundo quer ver os detalhes Ó Conectou, ó Dá um zoomzinho LED, né Que eu falei pra vocês Tem LED Cortura no escuro Fica acendendo esses dois botões aqui Motor de Xbox, né Tem uma luzinha aqui atrás, ó Pra dizer que tá ligado Tá aparecendo aí o meu Cameraman Muito bem o meu Cameraman Ok, ó Fechou Fechou Tá pegando Pegando Olha lá Pegando Corridinha Uma corridinha Pisou Ó, pisou, ó Pisou, ó Iu Olha, olha Olha a velocidade Olha a velocidade Ativou Ativou o superfobrinho Ixi, eu sou ruim pra caralho É massa, é massa Eita Pega esse botão daqui, ó Start, select Acho que select 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 é pra pausar Esse botão aqui da casinha Vai abrir Vai abrir a Coisa aqui Do Da Microsoft Do Lá, né O software da Microsoft Se clicar ele volta Se clicar ele volta Se clicar no Clicou aqui no Y Já era Disparou Valeu quem assistiu Valeu quem se inscreveu Valeu tudo aí O controle é maravilhoso O controle da TGT Maravilhoso É muito macio Leve Quem tiver a oportunidade De comprá-lo Tá aí o link Na descrição Tá na Amazon E tem na Pichal também Mas Esse controle é maravilhoso Maravilhoso E leve Leve demais Obrigado por quem tem assistido Obrigado até o próximo vídeo E tchau